Bom dia, minhas abólias. Finalmente, né menina? A gata apareceu e vocês nem sequer mandou uma mensagem para perguntar se eu tô vivo, o que é que eu tô fazendo. Tirei esse curativozinho aqui. Menina, cadê meu bom dia aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu contar uma coisa a vocês. Vocês sabem que eu cheguei de uma pessoa, eu precisava fazer milhões de coisas, aí eu precisei ficar sem gravar ontem só, né? Tô fazendo aqui meu skin care matinal, porque agora eu tô correndo que eu tenho um compromisso, agora pela parte da tarde, aqui em Maceió. E aí, cadê meu bom dia? Cadê o bom dia dessa mulher? Cadê? O que eu machi tenho é pijama, mas parece que eu peguei o pior pra dormir, olha por aqui. Eu tenho um monte, vocês viram que eu tenho por causa do Jashen. Menina, falar em Shen, vocês acreditam que faz uns dois meses que eu fiz umas compras da Shen. Vocês lembram que eu contei pra vocês que eu fiz umas compras da Shen? Eu comprei quase uns dois mil reais de coisa de Shen. Pois vocês acreditam que deu a molesta dos cachorros doidos e ainda não chegou. Aí eu fico sempre pesquisando. Aí falou que tá no Rio de Janeiro. Quando tá no Rio de Janeiro, tá o quê, gente? Porque quando aprendem uma coisa que eu saiba não é no Rio, não. Ele falou que tá no Rio de Janeiro. Eu tô esperando. Outra coisa, eu vou tentar ver a múmia hoje. A múmia é a Ricardo, é pra saber como é que ela tá, né? A mulher fez tanta da coisa, meu Deus. Tá eu aqui tentando tirar o micropólio. Ai, meu Deus. Não dói não, viu, gente, né? Porque eu sou fresca. Ontem, um e meia da madrugada, eu tava falando com o médico, com o doutor Roberto. Porque eu tirei, ó, todo o curativo que tava aqui. Meu filho, eu não tava aguentando, não. Os pontos, pra você ter noção, os pontos é aqui embaixo, né? E ele usa cola. É uma cola cirúrgica. Pois tu acredita, quando eu tirei o curativo, saiu com ponto, tipo assim, com ponto não. Saiu a cola cirúrgica com tudo. Eu cheguei, tipo, me assustei. Mas quando eu olhei, a cicatrização disso aqui, como é que tá? Passada. Gente, não tem quem diga que aqui embaixo existiu, algum dia existiu um cortezinho pra colocar no silicone. Eu tô impressionada com isso, juro por Deus. Queria poder mostrar, mas não pode, né? Eu tô colocando filtro ainda, porque eu tô com as olheiras ainda meio amareladas e tal. É normal, né? Aí aqui eu tô nesse processo. Aí eu tirei ontem essas coisas do silicone, eu queria poder mostrar, mas não pode. Não posso mostrar aqui no Instagram. Na verdade, eu acho que eu vou criar um grupo lá no... Um grupo não. Um canal lá no... WhatsApp, só pra postar essas coisas. Sobre o pós cirúrgico, entendeu? Pra mostrar os resultados, eu acho melhor. Ainda tô com aqueles processos. Eita. Meu Deus. Não dói, sabe, gente? Pra tirar isso. Mas é porque cola, né? Fica muito tempo. Eu tô passando o dia inteiro com isso aqui. E a pele fica muito sensível, a pele do nariz. Muito sensível, vocês não têm ideia. Ficou com... Pronto, irei agora. Ó. Meu nariz. Tá repreendendo toda inveja, todo mal-olhado. Como ele tá inchado ainda, gente. Mas orelha de lado, tô assim, ó. Repreendendo toda inveja, todo mal-olhado. Ah, Maria Nossa Senhora, tá repreendendo. Pronto. Agora eu vou tomar um banho. Tomo café da manhã e adiantar. Fazer uma make daquelas. Negra, enchei na nossa amolecha do espinho aqui. Menina, por aqui. Eu tô toda me tremendo com esse nariz. Tô toda arrepiada. Totalmente natural aqui, né? Hoje faz... Hoje é 18, dia 18. Então faz quantos dias? Faz mais de 15 dias de cirurgia. Deixa eu mostrar a minha cabeça, que eu nunca mostrei a vocês. Até eu nunca tenho visto, eu tava olhando ali. Se não tem coragem de ver, pula os stories. Olha como foi, gente. Ó, aqui é o mega, né? Essas partes aqui é o mega. Deixa eu tentar puxar pra vocês verem o máximo. Ó como foi. Tá vendo? Ó. Foi de um lado ao outro aqui, ó. Deixa eu tentar levantar essa parte aqui pra vocês verem também. Ó. Vem pra aqui. Aqui. Isso aqui foi a fontoplastia que eu fiz. Tá vendo? Ó. Essa é a fontoplastia. Foi... O corto foi daqui, ó. Ó, deixa eu fazer assim. Pra vocês verem. Vou até marcar a minha médica aqui. Doutora Marina Felinto. Ó. Não dá pra ver tanto, porque eu tô de mega. Tá vendo? Dá pra ver que foi de um lado ao outro. Esse lado aqui também. Deixa eu puxar. Ó. De um lado ao outro. Tá vendo? Ó lá a cicatrizinha. Ó lá cicatrizando. Ó. De um lado ao outro. Tá vendo? Aí fica meio que se descamando, descascando. Mas aí vai muito pela limpeza. Por exemplo, eu já fui pro salão, né? E aí quando eu vou pro salão, aí lava o meu cabelo tipo assim. Com a mão assim. Não pode tirar a casquinha, tudo. Mas aí tá cicatrizando, tudo normal. Hoje faz mais de 15 dias que eu fiz minha fontoplastia. Não só a fontão, né? Mas outras. Mas eu tô falando... E o quanto eu fiquei muito realizada. Sofri um pouquinho, eu fiquei estranha. Mas porém, me sinto bem mais bonita. Ó, curiosidade sobre o silicone. É... O doutor Robert Yanka, ele manda o paciente trazer as caixas pra casa. Tá vendo? Ó. Mama direita, mama esquerda. Então aqui vem tudo. Vem tudo. É... Fora que vem a nota fiscal no e-mail. Aqui vem todo o termo de garantia. Tá vendo? Aí aqui, ó. Aqui vem a quantidade e o volume, 355 ml. Gente, eu não sei se outros cirurgiões fazem isso. Porque até porque eu não... Mas eu achei muito massa isso. Eu tenho visto no carro, não tenho nem visto. Acho que isso aqui é o... Porque aqui tem meus dados. Isso aqui é o... Deve ser um cartãozinho da garantia. Tem meus dados, tem uns dados de um médico. Mas é muito interessante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu precisei comprar mais... Foi quantos vídeos que eu comprei? Três, não foi? Três. Três sutrião cirúrgico. Ó, porque... Esse aqui é um dos primeiros que eu usei. Assim que eu saí da sala de cirurgia, eu tava com esse aqui. Mas o que que acontece? Esse aqui é M. Tá vendo? E aí, a gente... Eu tava... Amanhã tava lavando. Porque não lava na máquina, né? Lava na mão. Sendo que tava começando a ficar folgado. Tá vendo? Aí eu comprei um P. Esse aqui é P, ó. Esse aqui é P. No caso... Ai, menina. Esse P é vida. Porque ele aperta mesmo os seios, ó. Pronto. Aí comprei essa cor. Essa corzinha aqui. Comprei preto. Aí tinha essa cor. E comprei mais um preto. Acho que esse aqui também é preto. É. Esse outro é preto também. Tá vendo? Minha, quando tira isso aqui, gente. É um alívio tão grande. Eu juro a vocês que eu tentei mascarar o inchaço do rosto. O mais tranquilo possível. Ó. Porque quem vê assim, não imagina que... Quando a gente fica com aquela cola, aí fica muito tempo. Eu tô pronta. Aqui. Não me arrumei muito não, sabe? Coloquei uma... Uma boa bolsa preta. Meu bom escarpão. Esse é a primeira vez que eu tô usando esse escarpão da Arese, gente. Inclusive, ele é lindo. Ó. Aí, o que que acontece? Tô indo... Hoje eu tenho uns médicos agora à tarde. E aí... Enfim. É isso aí, gente. Só passando aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou tomar meu café da manhã agora. Eu vou partir. Sem filtro. Tá vendo? Com o rosto um pouquinho inchado. Ainda. Esse nariz não dá pra ver, mas eu tentei mascarar ele o possível. Não coloquei aqui embaixo. Por causa da cicatrização. E agora... Vou tomar meu bom café da manhã. Uma hora dessas. Meio dia. Mas porque eu vou... Tenho compromisso agora. Ô, gente. Deixa eu falar uma coisa. Eu falei pra vocês... Que eu faria... Esse ano ainda... Mais duas cirurgias plásticas. Mas, pelo amor de Deus... Não é nada no rosto, tá? Meu rosto tá perfeito. Eu não vou mexer. Aqui é um conjunto. Eu tenho a maior dermatologista, que é a doutora Ana Macedo. Que cuida do meu rosto. Da minha harmonização facial. Entendeu? Eu não vou fazer nenhuma loucura. O rosto é esse aqui. Pra sempre. Quer dizer... Esse aqui não, porque vai desinchar mais. Mas pra depois vocês não achar, né? Que... Quanto mais mexe no rosto... Eu não tenho a intenção de ter a bocão... Naquele bocão e tal. É porque nem posso. Porque essa boca aqui... Colocou um produto... Que se eu for mexer com qualquer outro produto aqui... É uma bomba. Uma médica muito antiga colocou. Então é isso. E aí... Eu só tenho só uns procedimentos estéticos... Pra fazer... Aquelas coisas que a gente faz no rosto. Mas em relação a... Nenhum tipo de cirurgia plástica no rosto, não. Os sonhos que eu tinha que fazer... Que era refazer o nariz. Sabe? Eu fiz. E é isso. Mas... Bem... Vocês viram... O antes e o depois da minha pele também, né? Porque a doutora Ana Macedo... Ela se garante. Porque pra você... Pra você que quer fazer uma feminização facial... Não depende só de cirurgias plásticas. Você tem que ter uma dermatologista muito boa... Que... Mexa com o seu rosto com cuidado... E que não venha deixar tudo muito exagerado. Muito... Sabe? Eu vejo... E umas amigas minhas que fez umas coisas assim... Dos procedimentos tão rosto... Que a pessoa olha... Faz misericórdia. Não é isso. Por isso que eu vou pra melhor. Eu vou pra a gente ver. Eu vou pra você... Vou pra você... Vou pra você... Tchau.